Olá, Madri! A Caterine tá ali só olhando. Bom, no vídeo de hoje vocês vão ver o quê? O tour pelo apartamento, o tour pelo hotel, na verdade, pelo quarto do hotel. Vale lembrar que a gente vai ficar aqui 15 dias, uma semana em um hotel e na próxima semana num outro hotel e eu faço o tour pra vocês de lá, separado. Belezinha? Então vamos lá, vou virar a câmera e falar oi, filha! Diga, olá! Olá! Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês tudo aqui, cada detalhe, cada esconderijo, cada tudo, tá bom? Só lembrando uma coisa, gente, os comentários não estão ativados, não é por mim, tá? Deixa eu explicar uma coisa rapidão aqui pra vocês. O que tá acontecendo aqui é uma nova legislação do YouTube, uma nova norma, uma nova lei, uma nova, né? E agora o que que acontece? Vídeos que aparecem em crianças não são autorizados comentários. Então é só um parênteses aí, porque algumas pessoas estão acreditando que sou eu que tô cancelando os comentários, mas não. Mas se vocês quiserem falar comigo, querem ser respondidos, querem atenção, querem me dar dica, sugestão, reclamação, enfim, qualquer coisa, estamos lá no Instagram, meu Instagram é arroba Stephanie Bordin, tá linkado pra vocês aqui, embaixo no box de informação, corram lá, sigam, vejam as fotos, acompanhem a Viajo de Madrid, que tá bem gostoso, bem legal. Muitas dicas e é isso, beleza? Beijo, beijo, vou deixar vocês com o tour. Vou afirmar a porta porque tem a camareira aqui no quarto da frente e eu morro por vergonha de ficar fumando. Então, aqui já é a entrada, onde você coloca o cartãozinho pra acionar a luz, toda a parte elétrica, né, do quarto. Aqui temos a Caterine, ela não vem com o quarto, tá gente? Não tem isso aqui, no caso é privado mesmo, em particular. Aqui a gente tem esses quadros, né, duas mulheres tomando um café. Tais em Roma, do Blinko no Barcelona, e num café em Madrid, que vai ser de ti. Uma mulher com as costas meio nudes, assim, umas pernas, umas pernocas, pra gente treinar bastante agachamento e ficar com umas pernas assim, maravilhosas. Aqui tem um pessoal segurando uma sombrinha, cara de ricos. E aqui tem um labirinto de escada, que eu tenho medo. Aqui, gente, ignora, tá? Sapato do Marlo, pra vocês verem, ó, a maioria de vocês também fez isso, que o Marlo, ele usa, ele tem dois pés, mas ele usa 500 sapatos e ele deixa jogado por tudo quanto é lugar. Aqui é a cadeirinha do carro, porque a gente tá com carro aqui em Madrid. O Marlo, na verdade, pra trabalho. Eu tô indo a pé pra todos os lugares, porque estamos num hotel muito próximo do centro. E eu consigo fazer tudo a pé. Uma poltrona e um abajur. Aqui fica a janela, olha as cortinas vermelhas, tem meio jeito de cabaré aqui, gente. Tô apegada. Ali os brincadinhos da Caterine, uma mesinha de café. Eu faço uma máscara da Caterine aqui, ó, coloco água, ligo na energia, esquento. Aí eu esquentar a água do vová e misturo com uma água morna, porque ele esquenta pra caramba. Aí tem chá e café também pra quem quiser, né? Aqui outra poltrona e esse bagulho que eu não sei o que é que a Caterine colocou aqui. É, esquenta, né? Ai, queima! Hum, só peca. E outra, outro iluminador. De frente aqui, nós temos o banheiro. Ó, essa aqui é a porta do banheiro, gente. Olha que legal as portas, muito bonitas. Eu gostei, só peguei um papo. Ó. A porta é assim, de correr. Aí, vimos a cá. Abrimos. Deixa eu já mostrar aqui, que nessa mesma parede do lado, fica esse espacinho pra deixar algumas coisinhas. Aqui fica um minibar, né? E aqui, escondidinho, fica o frigobar. Ó, que mara. Bem legal, né? E vamos aqui pro banheiro, então. O banheiro é todo vermelho e preto. Aqui fica o vaso sanitário e o bidê. Temos bidê em Madrid. Filha! Temos bidê em Madrid, filha! Bidê, filha! Nossa! Aí aqui tem uma decoração. Porque eu não entendi por causa de que essa decoração. A luz que não acende, mas tem essa decoração aqui. Um lugar pra pendurar as coisas. Um telefone. Caso a gente tá naquele momento, assim, desesperador, bate uma fome. A gente dá aquela ligada pro... Pra recepção. Pra alguém no Brasil. Enfim. Aqui ficam as pias. Pia dupla. Jo. Olá, que tal? Peraí, que gordinha. Aqui fica um telefone. Caso você esteja numa emergência e precisa chamar a recepção, ligar pro Brasil, enfim. Ali a vista. Aqui temos o espelho do banheiro. Olha que tal! Um espelhão, ó. Podemos ver, observar. Pia dupla. Aqui tem essas iluminações de... Eu falo que é iluminação de camarinha. Chique, é, irmão. Secador maravilhoso. Super potente. Seca bem. Toalhinhas. E aqui é aqueles espelhos pra fazer maquiagem, sabe? Ó. Aqui com vista normal. E aqui com zoom. Aqui? Aqui a gente tem algumas coisinhas que o hotel oferece. Então, sabonete. Shampoo. Tem hidratante. Eles dão até... Olha que legal. Deixei até meio abertinho aqui pra lembrar de mostrar pra vocês. Olha que bacana. Tem até gilete. Que legal, né? Achei bem toque. Gilete. Aí tem... Toca de banho. Enfim. Aqui é onde tomamos banho. E aí você tem a opção de três tipos de chuveiro. O um, que é essa torneira pra você encher a banheira. O segundo, que é esse que seria tipo chuveirinho. E você toma banho com ele. Dá pra tomar banho tranquilo. De verdade. A gente tava num outro quarto antes desse aqui. Que a gente ficou tipo cinco horas. E só tinha essa opção de banho, né? A banheira e tal. Mas só essa opção de chuveiro. Esse aqui, como ele é um pouquinho mais topzinho assim. Ele tem essa opção aqui de chuveiro. Também. Então tem três opções de chuveiro. Essa. Aquele. E aqui. E este é o banheiro. Agora vamos para o quarto. Chegando aqui no quarto, temos um aparador. Aqui no quarto temos então o aparador. Essa cortina com outra janela. Caterine querendo fazer uma manhinha básica. Esse aparelhinho, gente, eu mostro pra vocês em toda viagem. A gente sempre traz do Brasil pra poder assistir os canais em português. Apesar que aqui tem uns canais bem legais na Espanha. Eu tô assistindo bastante canal espanhol. Tô até acompanhando uma novela. Depois eu mostro pra vocês se eu consegui hoje assistir. Aqui tem a televisão. Aí tem aqui a parede do... Da cama. A parede principal do quarto com essa iluminação. Duas escrivaninhas que acendem, iluminadas assim. O bercinho que eles trouxeram pra Caterine, que é igual na Argentina. E a cama, que é muito grande, muito grande, muito grande. Do outro lado da escrivaninha. E aqui fica a porta do guarda-roupa. Que essa porta, ela serve tanto pra você fechar esse espaço social. E deixar mais intimista aqui. Quando pra fechar o closet. Ó. Aqui já tem algumas coisas. Olha, a bagunça, não reparem, tá? Olha o que eu vou arrumar. Ali fica o cofre. Onde está guardada as minhas esmeraldas, meus rubis, meus diamantes. Só que é never. E é isso, gente. Aí tem iluminação também. E é isso. Esse é o nosso quarto. Essa é a nossa casinha por uma semana aqui em Madrid. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. E não deixem de me seguir lá no Instagram. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.